E ó, quadro novo no SBT e você, até dói a barriguinha. Você tá afim de mandar um recado pra alguém? Um recado? Quero falar, Mira, eu quero falar. Você quer cobrar alguém? Cobrar uma graninha aí que estão te devendo? Ou então avisar o teu vizinho que você tá, ó, de olho nele, né, dando aquela paqueradinha? O SBT e você criou o quadro Na Sua Mira, pra saber quem é que tá na sua mira. Você vai gravar? O que tá na minha mira é um aumento de salário. Eu queria falar pra minha chefe pra aumentar o meu salário e... Ei, peraí, não era pra aparecer. Não, é, eu tava dizendo que tá na minha mira a minha chefe, porque eu gosto muito dela, viu? Parabéns aí pelo serviço. A minha mira, aqui tá a minha mira esse ano. Minha casa e meu carro, em nome de Jesus. O que tá na minha mira é que meu sobrinho e meu irmão fiquem bem de saúde. Gostaria de mandar um abraço pra Agilândia Oliveira, lá no Floresta Parque, né, um abraço que você nunca esqueça que eu te amo muito. O que tá na minha mira é uma viagem pro Recife. Ei! O que tá na minha mira é Pedro Pereira Neto. O amor da minha vida. Iremos casar no final do ano. Amo e tchau. Te amo, amor. Te amo, amor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.